Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o meu canal de Stubbs aqui para trazer uma notícia que vocês já devem estar sabendo que é o seguinte, a UEFA cortou basicamente em relações com o PES, ou seja, a PES 2019 não vai ter o EFA Champions League licenciada nem o EFA Europa League, e com isso a gente tem grandes esperanças que a UEFA feche com o FIFA para o FIFA 19 o que vai dar um grande upgrade aí para o FIFA, que já é superior ao PES, gostem ou não, seja um fanboy do PES ou do FIFA todo mundo sabe que o FIFA está melhor, não adianta falar que não, o PES está morrendo a cada ano, é uma verdadeira pena porque seria legal se o PES estivesse forte para bater de frente com o FIFA, porque às vezes o FIFA tem problemas sérios que faz com que a galera abandone o jogo, e aí qual que é a outra opção? PES, que está morrendo a cada ano, perde licença, traz licença enfim, jogabilidade não agrada a maioria, ainda tem caras que resistem, que tentam jogar o PES, que conseguem se divertir mas muita gente que joga a FIFA hoje veio do PES, meu caso por exemplo, eu joguei muito no Playstation 1, FIFA e PES uma época que ninguém quase jogava FIFA, eu curtia o FIFA, mas se fosse para escolher um dos dois, jogaria o In-11, que era o PES mas aí com o tempo, a partir do PES 2010, eu mudei direto para o FIFA, e do FIFA 2010 para frente, só joguei FIFA tentei o PES um ano ou outro, testei, mas não curti, e infelizmente está morrendo a cada ano, mais uma licença perdida e com isso, como eu falei, a gente imagina que o FIFA vai abraçar, né, esse projeto aí com a UEFA, né, pegar a Champions League já existe a Champions League no FIFA, né, só que ela não é licenciada, então é chamada de Champions Cup assim como a Europa League tem, e se chama Euro League lá, né são competições idênticas à realidade, porém não tem as licenças, então não tem musiquinha, não tem a vinheta não tem nada, né, licenciado é parecido, né, os logos ali, mas não é totalmente licenciada, né então com isso aí, daria um grande upgrade para a série, e uma outra coisa importante The Journey certamente vai ter no FIFA 19, né, a jornada com Alex Hunter e acho que o grande salto seria Copa do Mundo, né, no próximo The Journey e Champions League então se tiver licenciado no FIFA 19, tem uma grande chance de a gente jogar Copa do Mundo com Alex Hunter e jogar também alguma coisa de Champions League, cara, eu acho que é uma grande coisa aí que pode rolar no FIFA 19, cara e como eu falei, a chance de enterrar o PES mais fundo na cova está aumentando aí é mais uma licença perdida, ainda tem Brasileirão, tem algumas coisas que atraem ainda no PES que o FIFA não está ligando quase para Brasileirão, né, tem um monte de problema aí com a Liga Brasileira, enfim e por isso Brasileirão no FIFA é só a base de patch mesmo, igual eu estou fazendo aqui no PC quem joga no Conzone infelizmente não tem muitas vezes essa oportunidade, né, de colocar esses patches aí que inclusive tem até Mundial no patch, né, coisa que no FIFA normal eles não fizeram então é basicamente uma notícia rápida passando aí para vocês, não tem muito o que falar é o que eu disse, mano, para mim o PES está ficando mais longe a cada ano, a cada ano e o FIFA, apesar de um monte de reclamação que tem, de jogabilidade, handicap, não sei o que está dominando, cara, é um dos jogos mais vendidos aí a cada ano e está dominando, eles mudam uma coisinha aqui, ó, está ali para atrair mais fãs galera hardcore, como é o meu caso, por exemplo, e outros, né, que jogam há mais tempo muitas vezes não fica satisfeito com algumas coisas que poderiam ser melhoradas pro club, que está abandonado, entre outras coisas aí mas eles são muito espertos, eles fazem algumas modificações aí para atrair gente nova muda uma coisinha ali, muda a cor do menu, vai ter um negócio no Ultimate Team e a cada ano está pegando mais gente aí, né, nesse sistema o PES não consegue bater de frente e vai ficar cada vez mais longe aí, pode ser que para alguns não tenha tanta importância a questão da Champions League, né, quem joga online e faz outras coisas a Champions League não vai fazer diferença, mas acho que é mais uma adição para o FIFA, né, para quem gosta de modo carreira aí, vai ser mais uma adição do que uma perda para o PES talvez, né, o PES já não tem muito mais o que perder, né, está perdendo licença cada ano e perdeu uma importante agora, né, de fato, mas acho que vai agregar para o FIFA se vier, isso aí no modo carreira vai ser bem interessante, cara, beleza? Então é isso aí, deixem as opiniões que acham aí dessa notícia o que acham que vai acontecer com o PES, se vai vir para o FIFA mesmo esse negócio aí da Champions League e o que vocês acharem aí da notícia em geral, beleza? É isso aí, até mais, valeu, falou, fui!